Deus abençoe a todos, vamos de violinha Capoeira de Angola, Capoeira de Angola Capoeira de Angola, Capoeira de Angola Lá no alto da colina, onde mora um sabia Meu amor tá me chamando, diga a ela que eu vou cá Dois, 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 um Capoeira de Angola, Capoeira de Angola É isso aí, mestre Boca Rica, matemática do mestre Boca Rica É, conhece, fundamentalmente Capoeira de Angola